Aumentando o seu conhecimento, vou mostrar para vocês como colocar os anéis sem ferramenta nenhuma. Possuímos aqui um pistão, temos aqui a primeira canaleta, a segunda canaleta e a terceira canaleta. Possuímos aqui um anel de óleo de três peças, o espaçador de óleo e os anéis laterais de óleo, anel de óleo de três peças. O anel raspador, vai raspar o excesso de óleo, que é um anel super duro, é o anel mais duro aqui. E o nosso anel mais maleável aqui, superior, a primeira canaleta, que é o anel de compressão. Então vamos lá, pegaremos esse aqui, que é o nosso espaçador de óleo, na reta do pino de pistão, colocamos ele. Porém a gente tem que tomar cuidado para não rejuntar ele, não pode remontar ele. Pontinha na pontinha, beleza? Então vou colocar aqui. Esse anel é super fácil, tranquilo, só dar a volta aqui e não pode rejuntar as pontas. Então, suave, na reta do pino do pistão. Esse anel lateral de óleo aqui, que também é super maleável, mais ou menos 45 graus, 20 milímetros, desse lado aqui, do pino para cá. Então vamos colocar aqui embaixo primeiramente, colocamos aqui, legal. Se você acha que você pode rejuntar, então você pode começar daqui para cá. Vamos colocar aqui, medindo de rejuntar. Ele é um anel maleável, então é só colocar ele tranquilo, não tem como errar esse anel, super maleável. Coloquei desse lado. Se essa abertura está desse lado, 45 graus, 20 milímetros, a outra vai desse lado aqui. Então venho aqui, tranquilo, coloco a ponta agora aqui em cima e venho girando aqui na manhã do gato, beleza? Um anel super maleável, tranquilo. Então a abertura ficou aqui entre o pino e a saia, 20 milímetros para a direita, 20 milímetros para a esquerda ou mais ou menos 45 graus. Esse anel está nos conformes, bem colocadinho. Agora eu vou com esse anel aqui, então observe que para qualquer anel raspador, compressão, qualquer marca vai para cima. E esse anel já é um anel duro, um anel super duro, está vendo? Então qualquer marquinha, eu vou pôr o que? Para cima. Olha uma marquinha aqui, está vendo? Então marca para cima. Então colocando a marca para cima, vou colocar ele aqui, nesse outro lado do pistão. Então encosta aqui primeiro, na manhã do gato. Eu vou abrir bem devagarzinho, esse anel quebra fácil. Olha lá, e vou introduzir ele aqui, de boa. Agora puxa ele aqui, certo? Então coloquei esse anel aqui. O outro anel, que é o de compressão, então coloquei a marquinha para cima. No caso o anel nosso é usado sem marquinha. Então essa parte mais plana, para baixo. Vou colocar desse outro lado. Dando um total de mais ou menos 180 graus. Perfeito? Coloca ali também, suave. Olha lá, bacaninha. Procurar de pouco, só necessário. Já está preso. Olha lá. Tranquilo? Então nós temos dois procedimentos de acordo com a montadora. Algumas montadoras mandam colocar o anel de compressão, com essa abertura. E o anel raspador, 180 graus, as duas aberturas. Uma oposta a outra, 180 graus. Alguns fabricantes mandam colocar um total de 120 graus. Então uma abertura está aqui de um anel, eu levo outro para lá. E outro para cá, dando os três anéis, 120 graus. Então fica a critério de vocês, ou coloca as aberturas 180 graus, do anel de compressão e raspador, ou entra o anel de óleo, raspador e compressão, 120 graus. Então 120 graus ou 180 graus. Dos dois jeitos está nos conformes. E com o motor em funcionamento, os anéis vão se movimentando lentamente para fazer o assentamento e refrigeração. Qualquer dúvida, deixe de comentar no canal, compartilhe esse vídeo. Se não for, não esqueça de se inscrever, deixa aqui um like para dar aquela força. E obrigado amigo. Posição dos anéis, como colocar.